O mundo desperta nesta sexta-feira sob os reflexos de um apagão cibernético global. Era para ser apenas mais um dia tranquilo. Pedro estava no sofá jogando videogame enquanto ouvia o Spotify e no celular respondia amigos no WhatsApp. Mas de repente, o jogo travou. Ele franziu a testa e notou que a luz da internet piscava estranhamente. Tudo parecia quieto. Naquela mesma hora, bilhões de pessoas ao redor do mundo estavam sentindo exatamente o mesmo. Um apagão digital tinha acabado de acontecer. Pedro largou o controle do videogame e passou para a TV. Tentou abrir um aplicativo de streaming, mas a tela permanecia preta. Ele começou a se sentir desconfortável, como se algo maior estivesse errado. Abriu o navegador no celular para checar as notícias. Nada carregava. Longe dali, Ana, em São Paulo, enfrentava uma situação parecida. Ela era jornalista e precisava enviar uma matéria urgente para o site onde trabalhava. Depois de várias tentativas frustradas de enviar o arquivo, decidiu ligar para o chefe. Mas seu chefe estava confuso. Não temos como publicar nada. Os servidores estão fora do ar. Enquanto isso, as empresas gigantes de tecnologia começaram a perceber que algo estava fora do normal. Em um data center na Califórnia, engenheiros correram para entender por que todas as conexões haviam caído. Não havia sinais de ataque cibernético. Nenhuma evidência de sobrecarga. Era como se a própria estrutura da internet tivesse simplesmente desaparecido. Hospitais enfrentavam desafios assustadores. Sistemas que controlavam medicamentos, monitoravam pacientes em UTIs e armazenavam prontuários ficaram inoperantes. Médicos e enfermeiros recorriam a papéis e rádios antigos para tentar organizar o caos crescente. Os mercados financeiros globais foram atingidos em cheio. Em Londres, operadores de bolsa olhavam para monitores vazios. Nenhuma transação. Nenhum número. O dólar, o euro, a libra. Todos pareciam congelados no tempo. E o pior. Ninguém sabia quanto tempo isso iria durar. No Brasil, as pessoas foram às ruas. Sem redes sociais para informar ou confundir, boatos começaram a se espalhar. Será um ataque? Guerra? O fim do mundo? A sensação de isolamento tomou conta. Quem podia tentava ligar para parentes ou amigos usando telefones convencionais. Mas até mesmo as linhas estavam sobrecarregadas. Eram apenas as primeiras horas do maior apagão digital da história. Mas o impacto já era sentido em cada canto do planeta. Pequenas ações, como pagar uma compra com cartão ou acessar mapas para se locomover, tornaram-se impossíveis. Tudo o que parecia simples e cotidiano, agora era um desafio enorme. Enquanto isso, governos do mundo inteiro tentavam entender o que estava acontecendo. Em Washington, reuniões emergenciais foram convocadas. Mas sem comunicação externa, ficavam no escuro sobre o que estava acontecendo além das fronteiras. Se em poucas horas o caos já era evidente, o que aconteceria quando a ausência da internet se tornasse um problema de sobrevivência? O apagão digital estava apenas começando, mas as consequências já avançavam como uma onda incontrolável. Sem internet, as bases que sustentavam o mundo moderno começaram a ruir. Em Nova York, um homem esperava por um táxi, sem aplicativos para solicitar caronas. Ele olhava para a rua, frustrado, vendo o trânsito se transformar em um caos. Sem semáforos inteligentes para coordenar o tráfego, as avenidas ficaram engarrafadas em minutos. Motoristas se xingavam, buzinas preenchiam o ar. Em um mundo sem a internet, até mesmo atravessar a cidade se tornava um pesadelo. No campo da segurança, a situação era ainda mais grave. Sistemas de vigilância e monitoramento caíram. Em bancos, os cofres eletrônicos não podiam ser abertos, enquanto hackers de pequena escala aproveitavam a vulnerabilidade dos sistemas locais para tentar invadir redes ainda acessíveis. Sem a internet, até mesmo os maiores criminosos virtuais se tornam limitados e inúteis. As lojas ficaram em um impasse. Sem máquinas de cartão, vendas pararam e a aceitação de dinheiro em espécie voltou a ser regra. Mas quem tinha dinheiro físico em mãos? Em supermercados, as filas dobravam esquinas e o medo do desabastecimento tomava conta. As pessoas enchiam carrinhos com o que podiam, temendo que o apagão pudesse durar mais do que imaginavam. Enquanto isso, os bancos enfrentavam um pesadelo logístico. Sem acesso a sistemas digitais, os caixas eletrônicos ficaram inoperantes. Saques em dinheiro só podiam ser feitos manualmente nas agências, gerando filas intermináveis e revoltas entre os clientes. O temor de uma crise econômica global começou a emergir. No Brasil, a situação era ainda mais sensível. O agronegócio, dependente de máquinas conectadas e dados em tempo real, começava a enfrentar atrasos na produção e no transporte de alimentos. Grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro, viram o preço dos alimentos disparar em questão de horas. O comércio internacional, por outro lado, começou a prosperar. Vendedores de rua usavam seus próprios métodos de pagamento, aceitando dinheiro ou até mesmo trocas, algo que não era visto há décadas. Já as redes de comunicação por satélite, como a Starlink, se tornaram o recurso mais disputado no mundo. Governos e grandes empresas pagavam somas exorbitantes para tentar estabelecer algum tipo de conexão global, mesmo que básica. Mas a demanda era maior do que a capacidade, deixando milhões sem respostas ou auxílio. E no meio de tudo isso, as pessoas comuns enfrentavam o impacto emocional do isolamento digital. Pedro, que inicialmente achou que era só um problema de seu roteador, agora percebia a dimensão do problema. Ele sentiu um vazio, como se parte de sua rotina e identidade tivesse sido arrancada. Sem redes sociais, mensagens instantâneas ou vídeos online, o silêncio digital era ensurdecedor. As primeiras 12 horas haviam se passado, o mundo ainda estava de pé. Mas as rachaduras eram visíveis. Governos, empresas e indivíduos corriam para encontrar soluções. Mas a ausência de um diagnóstico para o apagão só alimentava o desespero. Se metade de um dia já havia causado tamanha desordem, o que mais estaria por vir quando a noite caísse e a incerteza persistisse? Com o passar das horas, o que começou como uma inconveniência virou uma crise global. Sem internet, sistemas que garantiam a segurança pública começaram a falhar. Em grandes cidades como São Paulo, Nova York e Tóquio, a ausência de câmeras conectadas e bases de dados levou a um aumento alarmante da criminalidade. Lojas eram saqueadas e forças policiais, sem acesso a seus sistemas, lutavam para manter o controle com recursos limitados. Em hospitais, o cenário era ainda mais sombrio. Sem acesso a prontuários digitais, muitos pacientes críticos ficaram sem os tratamentos adequados. Em algumas regiões, medicamentos essenciais se tornaram inacessíveis devido à interrupção na logística de distribuição. Ana, a jornalista que tentava enviar sua matéria no início do dia, agora estava no hospital com seu pai, um paciente cardíaco. Ela olhava, impotente, enquanto médicos tentavam improvisar, lutando contra a falta de informações. Enquanto isso, os mercados financeiros globais permaneciam congelados. Investidores acostumados a monitorar suas carteiras em tempo real começaram a entrar em pânico. No Brasil, o valor do real despencava em transações locais, com rumores de desvalorização desenfreados, alimentando o medo. O ouro, por outro lado, voltava a ser uma moeda de troca entre os mais ricos, como em tempos medievais. Porém, a questão mais perturbadora era a comunicação. Sem internet, a troca de informações entre governos era mínima. Em Brasília, o presidente e seus ministros estavam isolados, dependendo de rádios militares e telefonemas que, frequentemente, não conseguiam estabelecer ligação. Os rumores sobre a origem do apagão se espalhavam como fogo. Seria um ataque cibernético massivo? Um colapso estrutural de infraestrutura global? Ou algo ainda mais aterrorizante? Enquanto isso, Pedro começou a perceber um comportamento diferente ao seu redor. Vizinhos antes desconhecidos batiam a porta para oferecer ajuda ou compartilhar informações. Mas o clima de solidariedade era curto. Bastou uma discussão no mercadinho da esquina sobre o último saco de arroz para que os ânimos se exaltassem. O medo do futuro gerava tensão em todos os níveis da sociedade. E então, veio a noite. O mundo, já no caos, enfrentava a escuridão com incerteza. Sem redes sociais para distrair, Sem filmes para assistir, as pessoas encaravam o silêncio como nunca antes. A ansiedade coletiva crescia, alimentada pela falta de respostas e pela sensação de que algo pior estava por vir. A madrugada chegou trazendo silêncio e incerteza. O mundo parecia ter parado, mas as mentes estavam a mil. Cada pessoa, cada família, cada governo enfrentava uma dura verdade. Sem internet, a sociedade moderna não sabia como funcionar. Em um subúrbio de São Paulo, Pedro, agora com os olhos fixos na escuridão da janela, refletia sobre tudo que tinha perdido naquele dia. Não era apenas o acesso às redes sociais ou entretenimento, era a conexão com o mundo. Amigos, parentes, trabalho, tudo parecia inalcançável. Ele se perguntava se conseguiria adaptar-se a um mundo tão diferente, onde o simples ato de se comunicar havia se tornado uma batalha. Enquanto isso, nos centros de poder, líderes de governos e grandes empresas tentavam desesperadamente estabelecer alguma ordem. Em Washington, o ministro das Comunicações fez um pronunciamento à população por rádio, tentando acalmar os ânimos. Estamos trabalhando incansavelmente para restaurar a conexão. Pedimos calma e colaboração. Na base militar americana de Colorado Springs, uma equipe de cientistas e engenheiros se reunia para investigar as possíveis causas do apagão. Os primeiros dados apontavam para uma falha massiva nos principais cabos submarinos que conectavam os continentes. Mas o que teria causado isso? Uma sabotagem? Um fenômeno natural? Ou algo que ninguém havia previsto? Enquanto as teorias cresciam, a sociedade começava a reagir de maneiras inesperadas. Nos bairros mais pobres, sem acesso a bens básicos, comunidades se organizavam para compartilhar recursos e informações, relembrando métodos antigos de sobrevivência. No entanto, em regiões mais ricas, o medo e o egoísmo geraram confrontos violentos por suprimentos e serviços. No setor econômico, o colapso era iminente. Bancos estavam à beira da falência e as moedas nacionais começaram a perder valor. Uma nova economia informal surgia, baseada em trocas diretas e bens de valor físicos, como alimentos, combustível e até mesmo baterias. Ana, a jornalista, finalmente conseguiu escrever algo em um bloco de notas físico. Algo que parecia tão antiquado, mas tão necessário naquele momento. Ela olhou para a folha e sentiu uma conexão diferente com as palavras. Sem a internet, sem a velocidade dos cliques, havia algo mais humano e tangível em seu trabalho. Mas mesmo com pequenas tentativas de adaptação, o mundo não era mais o mesmo. A ausência da internet havia desnudado as fragilidades da civilização moderna. O que antes parecia sólido e inabalável, agora era visto como frágil e volátil. Quando o sol finalmente nasceu, o silêncio digital permanecia. As ruas estavam mais vazias, as pessoas mais cautelosas. Havia um senso de vulnerabilidade, uma lembrança coletiva de como o mundo se tornou dependente de algo invisível, mas tão essencial. Afinal, será que este seria apenas um apagão passageiro? Ou o primeiro passo para um mundo onde precisaríamos reaprender a viver sem o digital? E se a internet voltasse? Conseguiríamos ser os mesmos de antes? Na manhã do segundo dia, algo mudou. Sem aviso, os celulares começaram a vibrar. Notificações antissilenciosas explodiram em sequências frenéticas. Redes sociais, serviços de mensagens, notícias. A internet estava de volta. Pedro, que já havia se resignado à falta de conexão, viu o ícone do Wi-Fi acender no celular. Sua primeira reação foi de alívio. Mas, ao abrir as redes sociais, percebeu algo diferente. As timelines estavam cheias de relatos. Famílias que redescobriram conversas à mesa. Vizinhos que se uniram para enfrentar problemas. Pessoas que, pela primeira vez em anos, haviam se desconectado do digital para se conectar com o mundo ao seu redor. Ana, ao checar sua caixa de e-mails, recebeu dezenas de mensagens atrasadas de colegas e redações. Mas, curiosamente, não sentiu pressa em responder. Aquela pausa forçada a havia feito lembrar por que escolheu o jornalismo. Contar histórias reais. Não apenas produzir conteúdo frenético para alimentar um sistema insaciável. As primeiras investigações sobre o apagão apontavam para uma falha técnica em um dos maiores hubs de cabos submarinos do mundo. Um ponto vulnerável que ninguém havia previsto. Não era um ataque, nem um evento cataclísmico. Apenas um erro humano amplificado pela complexidade do sistema global. A ironia era gritante. Algo tão simples havia mostrado a fragilidade de uma sociedade inteira. Porém, o impacto das 24 horas sem internet foi profundo. Empresas começaram a rever suas estratégias, investindo em sistemas mais descentralizados e autônomos. Governos passaram a priorizar formas alternativas de comunicação em emergências. E, acima de tudo, as pessoas começaram a questionar. Estávamos usando a tecnologia? Ou ela estava nos usando? Pedro, antes viciado em jogos e redes sociais, decidiu passar mais tempo no mundo offline. Ele voltou a frequentar um parque próximo, onde conheceu pessoas que nunca teria encontrado no mundo digital. Ana começou um projeto de jornalismo impresso local, algo pequeno, mas que trazia um impacto direto na vida das pessoas. No entanto, mesmo com mudanças positivas, a internet voltou a ocupar seu lugar no centro da vida moderna. Era inevitável. O que mudou foi a percepção. As pessoas, mesmo que por um breve momento, entenderam como a conexão verdadeira não precisava de cabos ou sinais, mas de empatia, solidariedade e presença. E então, enquanto o mundo se reconectava, uma pergunta persistia no ar. Se uma simples falha pôde nos desconcentrar de tudo em questão de segundos, estaremos preparados para quando isso acontecer de verdade? Mas, antes que isso realmente aconteça, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você nunca ficará desconectado deste local. Até porque... Tchau! 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 Obrigado.